Olá, tudo bem? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Para se inscrever, basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se e também ativar o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. Eu recebo muitas perguntas aqui nos comentários do vídeo, perguntando quanto que rende um determinado valor na poupança. Então eu resolvi fazer uma planilha em Excel para você fazer o seu próprio cálculo. Quanto que rende a poupança? A poupança rende 70% da taxa Selic, toda vez que a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Então aqui a Selic atualmente está em 6,50% ao ano. Nesta planilha você vai poder fazer três tipos de cálculo. O cálculo 1, o cálculo 2 e o cálculo 3. No cálculo 1 você vai informar um determinado valor, vou colocar aqui 20 mil reais, e a planilha vai calcular para você a rentabilidade mensal e a rentabilidade anual. No cálculo 2 você vai informar um valor, vou colocar aqui 22 mil reais, vai informar a quantidade de meses, vou colocar aqui 3 meses, e a planilha vai retornar o cálculo no final desses 3 meses. Então aplicando 22 mil reais por um período de 3 meses, você vai ter um rendimento de 246 reais e 10 centavos. E no cálculo 3 você vai informar um valor, vou colocar aqui 2 mil reais, depositando 100 reais todo mês, no final de 12 meses você vai ter 3.315,83. Então com essa planilha aqui em mãos, você vai poder fazer o seu próprio cálculo. E para você obter essa planilha totalmente grátis, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e baixar a planilha para você fazer o seu próprio cálculo. E aí, gostou desse brinde? Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações toda vez que postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa em empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.